Fala aí, rapaziadinha, beleza, mano? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de React aqui no seu canalzão aí, Otaku React, é nóis! Mano, hoje agora nós vamos reagir aqui, dando sequência, reagiu do Killua, agora a gente vai reagir aqui o do Invencível, né? Que aí, né? Novinho, novinho, quem não assistiu, mano, recomendo o Invencível, é... Mano, pica, mano, ó, pica, bolado, recomendo demais, véi. Ah, e vamos ver aqui, ó, o mundo vai me chamar de herói, será? Vamos ver, vamos ver. Hum, cara, essa daí doeu, hein, Lucas? É, mano. E arroba 7z, underline, rodrigues. Eu nasci, faz de ser humano, faz de Viltrumita, por isso eu cresci. Cara, esses Viltrumita, mano, me lembram aquele vilão lá do... Do Ben 10. Eu queria dizer isso. Maior herói. Matada nossa? Matada nossa, lagada, véi. Que porra é essa? Deixa eu ver se assim... O que você fez com os meus amigos? O que você fez com os meus amigos? Eu me sinto invencível 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 O que você fez com os meus amigos? 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 O que você fez com os meus amigos?